Começou? Você tem certeza que está gravando? Não estou falando para ela ainda. Está gravando, está gravando. Muito bem, estamos aqui no nosso módulo 3 do Ashurini, pegando fogo com o tema das personalidades. Então, há algum tempo atrás a gente fez a leitura, seguindo esse livro do Psicopatólogo de India Medicine, que é o que a gente está usando bastante como base desse módulo, com a seguinte proposta de que quando o Chiaraki está usando a palavra sátua, ele está usando como conceito de personalidade, não como conceito de manas. Sátua não é porque a mente do Ayurveda é naturalmente sátua. Quando eu estava aprendendo isso com o Urguê, essa interpretação era colocada, hoje em dia eu já discordo um pouco dela. A sátua aqui, quando você refere a mente como sátua, ele é o estudo do processo de personalidade no Ayurveda. E aí, no Chiaraki, vão ter sete personalidades sátricas dentro desse sátua, mais umas sete rajásicas e mais umas três tamásicas. Dentro do Ayurveda também, foram feitas várias tipologias, mas a nossa proposta aqui é que nenhuma dessas tipologizações, do ponto de vista psicológico, no entendimento da personalidade, segue válido para o mundo que a gente vive hoje em dia. Lá, quando você vê a personalidade sática, a Gandhárvica, ou a tamásica, a mátsia do Chiaraki, dá para se perceber que há um estudo, há um esforço no Chiaraki para fazer uma descrição de personalidades dentro do Ayurveda. Ou seja, o objeto de estudo da personalidade, ele já existe, ou pelo menos já existiu dentro do Ayurveda. Mas o quanto que isso continua válido, aquela classificação dos Gandhárvas e do não sei o quê, para o nosso dia de hoje, tal qual tá no Chiaraki, me parece, se vocês quiserem seguir, gente, fica à vontade, mas eu não fico confortável de seguir aquela classificação, porque eu acho que, além de ter um contexto cultural específico, ela também, não necessariamente a gente consegue entender o que era a vivência de cada um dentro daquilo. Então, me parece um pouco forçado. Mas, não estou dizendo que ninguém consiga ver isso de uma maneira adequada. O ponto central é, Vata, Pita e Kafa. Atenção, ele lá vai, eu tiro do canhão. Vata, Pita e Kafa, Noi ou Veda, não são descrições de personalidade. Ok? Essa história do tipo, ah, eu sou Vata no corpo, mas Pita na cabeça, etc. Ou a minha mente, o que no geral fala isso. Ah, meu corpo é Pita, mas a minha mente é Vata. Essa Vata que ele está chamando, no geral, é Vatice, ok? Vata, Pita e Kafa, são instrumentos para se falar prioritariamente de fisiologia, do costa, do agne, do cocô. E existem relações de transbordamento de Vata, Pita e Kafa. Mas esses transbordamentos, eles não necessariamente são quando a pessoa está saudável. Muitas vezes é quando a pessoa está no estado de perturbação, no estado patológico. Ok? Então, você pode ter uma pessoa Pita altamente criativa, ainda que criatividade seja do Vata. Você pode ter uma pessoa Pita altamente carinhosa, mesmo ela sendo Pita. E, teoricamente, carinhoso é do Kafa. Ok? Então, a descrição de personalidade no Ayurveda, através da Vata, Pita e Kafa, é, assim, uma correlação razoável. Quarenta, cinquenta por cento de sucesso. Existe uma relação entre estados psicológicos e Vata, Pita e Kafa. Mas essa relação, ela é muito mais a relação de perturbação, a relação patológica. Eu estou evitando usar aqui a palavra Vercriti, porque a gente já discutiu bastante de que Vercriti nem sempre é perturbação. E, chegando ao seguinte buraco metodológico, não temos muito bem delineado no Ayurveda clássico e nem no Ayurveda contemporâneo um estudo efetivo de tipos de personalidade. Temos, no Ayurveda clássico, principalmente do Tcharak, o estudo de personalidades, vamos chamar assim, hindus, dentro de um contexto hindu. E ali, talvez tenha tido muita validade. O grande problema é que o objetivo da gente estudar a personalidade é ter uma ferramenta terapêutica e não só uma ferramenta descritiva. Então, para a gente, um sistema de tratamento psicológico precisa, ao mesmo tempo, ter a capacidade de fazer a descrição bem delineada de algo. E, dessa descrição, abrir espaço para uma tiquitza, um processo de terapêutica a partir desses tipos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto do vídeo. Que é, o processo de tipologização das personalidades no Ayurveda, hoje em dia, está insuficiente. Qual vai ser o caminho que a gente vai buscar? Bom, eu particularmente estou começando a estudar essa proposta aqui do Simon, que ele chama de Five Dharma Types. Que, basicamente, ele pega cada uma das cinco Varnas, não são quatro, são cinco. Que é o que a gente, no geral, chama de Shudra, Vaisha, Kishatriya, Brahmin. E tem outro nome que vocês, talvez, que vocês não conheçam, que é o Meleca. E ele procura fazer uma transposição disso para coisas que, em português, eu vou chamar de uma personalidade de produção produtora, uma personalidade de mercantilização comerciante, uma personalidade de guerreira, uma personalidade de educadora e uma personalidade de, aí você traduz o outsider, Meleca como estrangeiro, o que seja. E a ideia é que isso são cinco Varnas. E a ideia da cultura indiana é que essas Varnas, e aí, veja bem, isso não é ayurvédico, ok? Isso é meio que do Bhagavad Gita, tá? No momento da gente começar a estudar o Bhagavad Gita também, e isso vai vir junto. É que existem, para uma pessoa, existem propensões naturais que fazem com que determinadas verdades para ela não sejam verdades para outras cores. E eu vou traduzir a palavra Varnas, em vez de Casta, para cores. Porque a gente vai ver que essa tipologização, raramente uma pessoa é uma cor só. Muitas vezes existe uma cor prioritária e uma cor secundária, existe a cor natal e a cor que está da era, etc. Bom, mas isso vem do esforço de arranjar um estudo de personalidade adequado no ayurveda que embase um processo de psicoterapia. Ou seja, se chega uma pessoa que é um educator, um educador, um branco, que você queira chamar azul, se for a gente chamar de cor, talvez eu comece a chamar de cor, porque isso seja bem interessante. Essas pessoas azuis vão ter uma psicoterapêutica diferente das pessoas vermelhas, que são as quixatrias. Elas vão ter uma psicoterapia diferente das pessoas verdes, que são as mercantis. E das marrões, que são as laborais. E das cinzas, ou uma cor indefinida, que são os outsiders. Então, a ideia da gente é, depois de estudar Satorades e Tamas, que é uma coisa que a gente está fazendo nesse módulo 3, a nossa perspectiva vai ser aprimorar um conhecimento que ficou, digamos assim, estratificado no hinduísmo, como castas, para um dos processos que é coerente com a Ayurveda. Pode ser que existam outros, por exemplo, o Sushruta, ele faz uma classificação de acordo com os dados. Então, ao invés de ser só vada, pita e capa, tem uma pessoa que era aça, que era acta, etc. Só que, do ponto de vista psicoterapêutico, aquilo dali é mais fisiológico do que psicológico. Então, o que a gente está buscando aqui é ter uma ideia de tipos psicológicos. Que ajude a gente a ter uma linguagem mais efetiva com essas pessoas. E uma aceitação melhor, é claro, mas além do fato da gente se aceitar e se conhecer e saber quais são os pontos relativamente que a gente tem de melhor e quais são os pontos que a gente tem de melhor, criar uma estrutura onde nenhuma dessas cinco cores é essencialmente melhor, mais evoluída ou não. E aí, uma coisa que a gente vai buscar aqui, mas vai lá, é, depois de um determinado tempo, fazer essas cinco cores no estado sático, o rajás e o kitamásico, coisa que no livro aqui ainda não aparece dentro dessa terminologia. Então, a proposta como um todo que está, digamos assim, saindo desse estudo do módulo 3, é ir em busca de uma psicoterapêutica, não vou nem chamar assim do Ayurveda em si, a gente já está aqui com esse código de chamar isso que a gente está estudando de Atom Adivignano, de entender como determinadas pessoas em determinadas vidas têm uma coloração da natureza do Dharma dela, e aí a gente vai problematizar um pouco isso, na ideia de que nem sempre tudo que é muito verdadeiro e certo para um determinado grupo, que nem, por exemplo, para o Vata comer coisa crua, não necessariamente saudável, para o Pita às vezes é, a gente ter essa mesma, digamos assim, clareza do processo fisiológico que a gente tem com o Vata Petitkaf, e entender que uma pessoa Vata às vezes vai ser um azul, um educador, e às vezes vai ser um verde, um mercantil. Essas cores ficaram muito boas, agradeço a vocês pelo apresento, porque ficou mais ou menos assim, azul para os educadores, vermelho para os guerreiros, que chatrias, se você quiser usar, verde para os vaixas, mercadores, marrom para os trabalhadores, laboradores, produtores, e cinza, ou uma cor, assim, digamos, suficientemente amórfica, camaleônica, é difícil você dizer que existe uma cor camaleônica, mas essa seria a melhor cor. Branco. Para o outsider. Branco tem uma noção muito de pureza, e o outsider não quer muito essa noção, pelo menos no nosso contexto, essa cor cinza é uma cor indefinida, e aí não necessariamente precisa ser cinza, mas o ponto camaleônica poderia ser a cor do outsider. O outsider ali na frente já ficou revoltado. Mas o ponto todo é que a gente está buscando pegar um princípio que existe no Tcharak, que é o estudo da personalidade, ao que eu conheço até agora, pode ser que eu esteja errada, isso não apareceu em nenhum outro, e começar a desenvolver uma psicoterapêutica do Ayurveda, a partir de estudos de tipos de personalidade que sejam efetivos para o mundo que a gente vive, e que a gente olha e fala, puta, isso explica muita coisa. Vamos lá, vamos aos comentários. Que a bomba está na sala, o elefante saiu e está fazendo, ui, ui, ui. Tchau, tchau. Tchau.